O 45º filme que eu assisti esse ano foi O Homem Racional É um filme de 2015, um filme dirigido pelo Woody Allen Aquele filme com aqueles tons pastéis do Woody Allen Eu particularmente não gosto muito não, sabe? Gosto de uma coisa mais amodouva, né? Mais explosiva, é mais a minha cara Mas eu assisto, não quer dizer que eu não assista os filmes do Woody Allen Sempre fazendo essa ressalva mental de Ai meu Deus, que tons sem graça, entendeu? Eu tenho esse problema Gosto de coisas mais vibrantes E é um filme que o Joaquim Phoenix está fazendo Como o Joaquim Phoenix está badaladinho esse ano Obviamente eu assisti, não que tenha sido meu primeiro ou segundo filme no Joaquim Phoenix Aliás, o meu filme favorito dele é Her Mas eu conheci o Joaquim Phoenix em Gladiador Eu acho que muita gente conhece Eu tinha uns 12 anos ali na época de Gladiador Foi quando eu conheci o Joaquim Phoenix E o final, eu achei um final inesperado Mas eu não achei bom Eu tô numa fase muito dark da minha vida Eu gosto de finais assim Contraventores, subversivos Os finais, nem sempre os finais inesperados São subversivos, né? Eles encontraram nenhum caminho do meio Foi um final irônico, vamos dizer assim Mas não foi um final subversivo Mas de qualquer forma, o filme que eu recomendo Enfim, se eu tivesse que dar nota Não se mude dar nota não Tá de linha nota 6 Mas é bem... Enfim, aquele filme pra você ver em casa Quando não tiver nada mesmo pra fazer Recomendo Então, vamos lá... Então, vamos lá... Obrigado.